Enchentes, desabamentos, quedas de árvores, as consequências do temporal que caiu em São Paulo atingiram os parques públicos. Olha isso! Meu Deus! Tiveram que ser fechados por questões de segurança, segundo a Prefeitura. Entre eles, o Ibirapuera, Parque do Carmo, Parque Nabuco, Santo Dias, Borumbi Sul, Vila dos Remédios, Guarapiranga, Aclimação, Previdência e Eucaliptos. Sem saber da determinação, muitas pessoas foram ao Ibirapuera pela manhã, mas deram de cara com os portões fechados e o parque completamente vazio. Tudo fechado, o FESC, que eu fui lá, tudo fechado. Aí vamos no Ibirapuera, que tem um vento aí e tal, a gente vê. Chegou aqui, porta fechada. Quem esteve lá no dia anterior conseguiu fazer um registro dos estragos da chuva. Meu Deus! Isso é uma catástrofe! Este casal de Minas Gerais veio visitar o local pela primeira vez, mas ficou decepcionado. A gente foi, se não me engano, no portão 2 ali e veio para esse, que se não me engano é o portão 10. Aí todos aparentemente é fechado. A gente vai em outros lugares, né? São Paulo tem muita coisa, né? O funcionário da Prefeitura de São Paulo disse para uma pessoa que queria entrar aqui no parque que o motivo dos portões estarem fechados é porque muitas árvores caíram lá dentro por causa do vendaval. E que provavelmente o parque só será aberto no final de semana que vem. A gente veio aqui para tentar conhecer o parque, a gente nunca veio aqui e tal, estamos visitando São Paulo. É a primeira vez que eu ia visitar esse parque. E agora, o que vai fazer? Qual o rolê de agora? Agora a gente vai tentar dar um contorno aqui, né, para aproveitar aqui o tempo da bicicleta e depois procurar outro parque ou alguma outra coisa. Com quatro crianças, esta mulher mal saiu do carro de aplicativo e recebeu a má notícia. Está chegando com um monte de crianças chegando aqui, sabia que estava fechado? Não, não sabia que estava fechado. Notícia péssima, né? Comerciantes também foram prejudicados. É, o parque fechado cai muito. As vendas, o pessoal não vem com... Está fechado, não tem como aqui, não tem onde parar, nada. Lá dentro tem estacionamento, tem tudo. Apesar da chuva ter dado uma trégua e equipes estarem trabalhando para a limpeza dos parques, ainda não há previsão para a reabertura. Apesar da chuva ter dado uma trégua... Obrigado.